Foi uma honra receber o aceito do convite. Um último recado que o Caio deu. A Assembleia Regional da Água Internacional Oeste vai acontecer na Circa Escola da Comunidade de São Paulo às 17h30, vai ser no dia 12 de março. Quem quiser saber mais sobre isso, vai conversar com o Caio, a gente vai falar sobre isso. Últimas palavras? Na raiz grega, a palavra crise significa oportunidade. Então, essas reuniões, a gente tem feito aqui na USP, mas eu faço questão, desde que eu fiquei amarrado, eu fiz questão de que essas reuniões também se realizassem onde o problema mais vai ser sofrido, que é nas periferias. Por isso, eu faço questão de dizer que essas reuniões não são para meras palestras, monólogos. São para a formação de lideranças. Vocês, a partir do livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, tem como epígrave, se tem olhos, veja, e se pode ver, repare. Se vocês têm consciência, a partir de agora, vocês têm a responsabilidade às exporfeições éticas de ver, numa imidência de ver 22 milhões de habitantes, em específico, 100 milhões de habitantes, na imidência de estar em um colapso hídrico, de colaborar para a melhor tendência da população. Aonde que a gente estiver, nas favelas, nos condomínios, nos comércios, aonde for. Mas é difícil? É. Ontem, era uma reunião onde eu tinha duas pessoas. Hoje, eu tenho o prazer de receber todos vocês aqui. E eu tenho o orgulho e a satisfação de dizer uma coisa. Até agora, eu não encontrei ninguém medíocre. Não há espaço para picaretas aqui. Só tem espaço para pessoas brilhantes, como Carlos Lufo, Gianna Raza e todos vocês. Muito obrigado e vamos vencer essa crise.